Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões de Orçamento e Finanças e Defesa Nacional, Sr. Ministro da Fesa e Sr. Estado de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos aqui hoje o terceiro orçamento apresentado por este Governo à Assembleia da República, o Orçamento para 2018. Passada a fase de apreciação e votação da proposta na Generalidade, estamos em condições de falar de um orçamento que conta com a confiança maioritária deste Parlamento, que respeita aos compromissos que constam do Programa do Governo e que se segue a duas execuções orçamentais cumpridas de forma rigorosa e exemplar. Este é o paradigma orçamental geral que se estende também às políticas de Defesa Nacional e, por isso, não posso deixar de começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Defesa Nacional e a sua equipa por esta proposta de orçamento para 2018 bem de pulmo pela estimativa prevista para 2017 da execução. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Na apresentação da proposta do Orçamento de Estado para 2018, o Sr. Primeiro Ministro sublinhou, e passo a citar, este é um orçamento de continuidade e de futuro. O mesmo se diga em relação à área da Defesa Nacional, que apresenta um orçamento equilibrado, que reforça e consolida as vertentes essenciais da política de Defesa Nacional. Em 2016, o primeiro orçamento de Estado deste Ministério assentava em vários eixos primordiais e que me permite aqui recordar. Valorização de recursos humanos e materiais adequados ao exercício de funções na área da Defesa Nacional, dinamização da componente externa da defesa, estímulo à indústria de defesa e ainda divulgação e aproximação da defesa nacional aos cidadãos. Pois bem, hoje, dois anos e dois exercícios orçamentais cumpridos, discutimos uma proposta de orçamento que, numa perspectiva de continuidade, aposta na consolidação desses eixos, sem esquecer o investimento e os novos desafios que a Defesa Nacional enfrenta num contexto cada vez mais exigente. Gostaria, pois, de começar por realçar, de forma especialmente positiva, o reforço da dotação orçamental inicial prevista para a Lei de Programação Militar, que conta em 2018 com uma dotação de 270 milhões, mais 20 milhões do que em 2017 e mais 60 milhões que em 2015, como aliás o Sr. Ministro aqui referiu na sua intervenção inicial, e também com o facto de, via dotação da LPM, estar livre de captivações orçamentais pelo terceiro ano consecutivo. Fica claro, mais uma vez, que o esforço de modernização das Forças Armadas continua a ser uma prioridade deste Governo, refletida na proposta de Orçamento de Estado para 2018, que evidencia uma clara preocupação com a valorização da sua capacidade e eficiência operacionais. Neste domínio, registramos também, positivamente, o investimento no reequipamento dos três ramos das Forças Armadas e no reforço das capacidades para missões de interesse público, designadamente do que diz respeito ao Regimento de Apoio Militar de Emergência do Exército e aos equipamentos e recursos de duplo uso. Estamos a falar, no caso da Marinha, da modernização das fragatas, da construção dos navios patrulho-oceânicos e da remotorização dos helicópteros links, no caso do Exército das Leituras Blindadas Ligeiras, da substituição da arma ligeira e dos sistemas de comando e controle terrestre, e no caso da Força Aérea, da aquisição de helicópteros ligeiros, da modernização dos F-16 e dos C-130 e da manutenção dos C-295, tudo isto a par dos procedimentos com vista à aquisição do KC-390. Uma nota também para o esforço previsto de rentabilização do património no quadro da Lei de Infraestruturas Militares, que prevê uma receita de 24 milhões de euros em 2018. O reforço dos montantes respeitantes à despesa com pessoal, na linha da melhoria da condição militar e da devolução de rendimentos às famílias, merece também ser referido pela sua singular importância para a valorização do efetivo ao Serviço da Defesa Nacional. Neste campo, realce para o esforço de transparência e sustentabilidade da ação social complementar, com o saneamento financeiro do IASFA, a par da compartilhação pelo Serviço Nacional de Saúde dos medicamentos fornecidos e do apoio na doença aos deficientes das Forças Armadas, com a transferência direta dos apoios para o IASFA. Um aspecto que não pode deixar de ser valorizado é o fim do período de 3 meses com salário de apenas 196 euros, para os recrutas após a instrução complementar e que corresponde também a uma recomendação desta Comissão, várias vezes sinalizada. Impõe-se, neste ponto, sublinhar a determinação do Governo em honrar o compromisso que assumiu com a valorização da condição militar e com o exercício de funções na defesa nacional. Uma outra área estratégica e de grande relevância para a defesa e para a inserção de Portugal nos espaços geopolíticos relevantes, como país promotor de segurança global, é aquela que diz respeito às Forças Nacionais destacadas e à cooperação bilateral e multilateral. A construção do novo modelo de cooperação bilateral e multilateral terá, já em 2018, uma dotação de quase 6 milhões de euros, com especial incidência nos programas de quadro com os PALOP e, este ano, no Programa de Cooperação de Tiripartida com Cabo Verde e Luxemburgo. Uma palavra também para o trabalho desenvolvido no âmbito das entidades e empresas do perímetro do Ministério da Defesa, por ter sido possível encerrar vários dossiês que vinham de trás, o que evidencia a preocupação do Governo em racionalizar meios e recursos. Refiro, nomeadamente, os casos da manutenção militar ao Testalejo Navais de Ana, que com estes feixes permitiram poupar e reelocar recursos para áreas onde eles são muito necessários, como é o caso da Ação Social, do reforço da dotação do IASFA, do Arsenal do Alfeite, do Instituto Hidrográfico, entre outros, que viram as suas dotações aumentadas. Refira-se ainda à preocupação da aproximação da Defesa Nacional aos cidadãos, com base numa cultura de comunicação que privilegia a abertura e a transparência e o exemplo do aproveitamento das efemérides e datas especialmente relevantes para sinalizar e valorizar o papel insubstituível das Forças Armadas na defesa e na construção de uma sociedade melhor. Em síntese, gostaria de dizer, Sr. Ministro, que a bancada do Partido Socialista se revê no essencial das linhas do Orçamento da Defesa para 2018, que V. Exª aqui nos trouxe para a apreciação da especialidade. Para terminar, queria colocar-lhe duas questões. Regressando à LPM, qual o balanço que faz, Sr. Ministro, destes dois anos de execução orçamental desta lei, sem cativações, e quais os reflexos em concreto desta execução na modernização das Forças Armadas? Uma segunda questão. Em relação às missões internacionais das Forças Armadas, saliente-se positivamente o facto deste ano se terem obtido algumas receitas decorrentes da nossa participação em missões das Nações Unidas, no caso da República Centro-Africana. Apesar de se registrar uma ligeira diminuição da dotação orçamental específica das FNDs, parece que vai ser possível fazer mais com o menor esforço orçamental próprio, uma vez que estão previstas novas missões, como é o caso da Missão NATO no Afeganistão, que corresponderá a uma mobilização significativa de recursos materiais e humanos. Gostaria, pois, de pedir, Sr. Ministro, que nos fornecesse esclarecimentos complementares acerca do reforço previsto para o empenhamento das nossas Forças Internacionais destacadas em 2018. Muito obrigado.